Deus, recebo o Espírito Santo, que maravilha, e a Tua luz, que eu posso brilhar, quero te adorar, quero te adorar, vou dedicar a minha vida, a vida de Senhor, quero te adorar, quero te adorar, vou dedicar a minha vida, vou dedicar a minha vida, vou dedicar a minha vida, vou dedicar a minha vida a Ti, Senhor.